Peraí, como é que é o negócio? O sol abaixou, então ele derreteu o bombom. O que que é ver, Babiarinha? Parou, pimenta! Ele separou recente, você tá entendendo? Quero mandar um salve pro Alessandro, jovem de 40 anos. 40 anos que vem de festinha de jovens. Aí não dá não. Vem cá, fala você. Aí, o que que pega? Eu vim aqui falar aqui que meu amigo, ele tá na seca, entendeu? Não, mas peraí, por que que ele não veio aqui falar isso? Porque ele tá com medo, entendeu? Ele não quer, ele tá vergonhoso. Manda lá um beijo pra alguém. Mandar um beijo pra minha namorada, entendeu? E Beatriz, eu te amo, meu amor. Tô aqui pegando geral, mas se eu te amo. Não, não, pegando geral não. Olha que tem imagem. Não, não, eu não peguei ninguém. Editor, coloca a imagem dele beijando as meninas lá atrás. Vai da merda, vai da merda, vai. E aí? Não peguei ninguém, não. Não? Não, não. Tá bom, é Beatriz, né? É, Beatriz. Cornona! 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 Beijão. Beijo, te amo, meu amor. É camisolão mesmo, p***. Vem, vem. MC Rick, vem MC Rick. Fala, MC Rick. Então, então, o que que pega? Não sei, isso aqui é o que, de verdade? É, de latim. Fala aí, você canta, MC, o que que é? Canto não, eu sou barbeiro, hein. Barbeiro? É, oi. Faz a propaganda da sua barbearia. Então, gente, olha que é... ... ... ... ... ... ... Como é que é o nome da barbearia? O Instagram é o Menorzinho do Corte. É você o Menorzinho do Corte? É, oi. Corta mesmo? Corta, hein. Tem tesoura aí, agora, pra ele cortar o cabelo de alguém aqui? Dá pra fazer ao vivo? Dá, hein. Dá mesmo? Faz a propaganda, então, pra fechar, vai. Não, p***, você lança a propaganda, não. Nossa, vem cá, alguém pra fazer... Alguém, alguém. Vem, vem, vem. Vem cá, fala seu nome. Maria Fernanda. Esse homem é barbeiro, o que é que você acha? Lindo. Lindo ele? É. Não, eu tô falando da barbearia. Ah, boa. Assim, o que que é isso? Ela tá te querendo, é isso? Tem que defender dela, hein. Segura na mão dela. Olha nos olhos dela e faz a propaganda da sua barbearia. É propaganda. Então, bombom, ainda vem que o sol... Peraí, você chama ela de quê? Bombom, hein. Bombom, tá bom, vai. Vai, vai, vai. Então, bombom, ainda vem que o sol... Ainda vem que o sol saiu, senão ele derreter, bombom. Peraí, como é que é o negócio? O sol abaixou. Então, senão ele derreteu o bombom. O que que é ver, barbearia? Não, hein. Ela quer, você quer a propaganda da barbearia, não é isso? É, da barbearia. Vai, propaganda da barbearia. Que é isso, hein? Quer ver? É... Que? Vai, vai. Não, quer ver aqui, ó. Eu não corto o... Quer ver? Não, não sei! Uuuuuh! Vai, fala seu nome aí. É Luiz. É Luiz ou só Luiz? Só Luiz. É só pra ficar claro, que senão a galera não entende, né? Eu gostei do seu modelito, trajado de Lacoste. Gostou. Vamos ver aqui, vamos lá. Dá uma voltinha. Trajadinho de Lacoste. Quem foi que escolheu o seu modelito? Eu mesmo. Você mesmo? Foi eu mesmo. Personal style. É claro. Sabe o que é um personal style? Não. Eu imaginei, eu imaginei. O que que você acha dessa moça? É bonita. Bonita, né? É. O que que você acha desse rapaz? O olho dele é bonito. Ele é bonito, mas não é tão bonito assim. Dá pro gasto. É, se não tiver ninguém você serve, né? É, véi. Pera aí, mais uma aqui. Cantada dupla, vem. Vem, fica aqui, fica aqui do meu lado. Qual foi a última vez que você esteve ao lado de duas belas mulheres? Quê? Não lembro. Não, não lembra porque nunca teve, né? É, claro. Lógico, né? Fala seu nome, vem. Gabi. Veio de onde? Santa Luzia. O que que você acha desse rapaz? Bonito. Bonito. Você acha ele bonito, né? Sim. Então é o seguinte, fala, olha nos olhos dele e fala uma coisa bonita pra ele. Vamos ver qual das duas vai conquistar o coração desse homem. Pega na mão dele, pega na mão dele. Fala uma coisa, abre o seu coração, vai. Você é bonito, pô. Eu nunca peguei confiança nisso aí, não. Ah, não falou nenhuma novidade, vocês já sabiam, né? É, claro. É bonito mesmo? Vai, pega na mão do homem. Olha nos olhos dele e fala uma coisa bem legal. Você é legal. Nossa. Não. Pega na mão de uma das duas, ó, olhando assim rápido. Quem você pegaria? Pegaria, porque você não vai pegar. Ô, então com essa autoestima sou eu. Prefiro nem participar, hein? Prefiro nem participar? É. Acabaram com você, né? Claro. Deixa a sua mensagem pra sua mãe lá. Ô mãe, eu te amo, tô aqui. Muito obrigado por ter pagado meu ingresso, pra tá aqui com esse mano aqui. É isso aí mesmo. Você é vagabundo, você não trabalha, não? Trabalho, mas... Não é nada, não? Trabalho, só que eu pedi minha mãe pra pagar, né? Ela te emprestou o dinheiro, né? É. Alô mãe, eu te amo. Alô mãe, eu te amo, eu tive que pegar o dinheiro pra comprar roupa. Se não, não tinha. Diretamente da The Choice, evento Family Friendly. Family Friendly. Que isso, né? Veio pra passar um recado aí. Jovens adolescentes. Quero falar pro jovem viver a putaria esse tempo. Não, isso não. Isso não. É Family Friendly, você acabou de falar? Eu falava pro jovem aproveitar, dar uns beijinhos ali. Não, se é Family Friendly, não pode beijar. Não, dá uns abraços, pá. Abraço pode, vai. Fazer amizade nova, boa. É isso, mas não tem muito o que falar, não. Eu quero mandar um salve pro meu mano Pimenta, que tá lá sofrendo. Alô Pimenta! Ele separou recente, você tá entendendo? Eu quero mandar um salve pro Alessandro, jovem de 40 anos. 40 anos que vem de festinha de jovem. Aí não dá não. Alessandro! Alessandro! Family Friendly é juventude, não é 40 anos. É, Alessandro. Você vai no baile dos anos 80. É, oi. Década de 90. Alcione. Hoje não. Hoje não. Cazuza. Cazuza é, oi. É o Express aí, pai. Vamos fazer o bailão pra ele aí? Bora. Eu vou fazer o beat, você canta, beleza? Tá bom. Ô Alessandro, eu vou te mandar um papo na resposta. Tu tem 50 anos, quer pegar menina de 13 anos. Aí não pode Alessandro, tamo junto. Já começa cantando uma música, senão você tá dispensado. Nó, isso complica aí. Canta uma música. Qualquer música. Qualquer uma. Nó. Eu tô fraco nas músicas. Vou cantar até três. Se não vier música, você vai meter o pé, vai. Uma, deixa eu cantar, mano. Então canta aí. Pera aí, deixa ele cantar ou não fala? Ele é frango, né? É, frangão. Canta. Lembra da época da escola? Menosinho, gordinho, tu nem pensava em me dar bola. Olha como eu tô agora. Já abençoou em CMC? Não. Até porque não ia dar certo não, porque canta malzão, né? Vem, fala seu nome. Caique. Caique de onde? De Itabirito, Minas Gerais, na Roça. Alô, Itabirito. Que? Roça? Lá é Roça. CMC? Não, sou mecã de moto. Qual que é a peça da moto que mais estraga lá? Que que cê acha? Não sei, né? Motor, ninguém coloca óleo. Deixa um recado pros caras do Grau. Aí galera que gosta da Grau 244, derrete, troca óleo da moto certinho aí pra não ter problema. Pra não dar BO, né? Pra não dar BO. Tá com alguém aí, não? Oi? O que cê acha dessa moça que tá chupando picolé ali? Bonita, bonita. Pera aí, como é que... Vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui do meu lado aqui. Como é que é o negócio? A minha mulher. Não, eu só perguntei pra ele, o que é que você acha da moça? Não pode elogiar a sua mulher? Pode não. Ó, a gente já entende que eu trampo agora. Não, é só elogio, pô. Vem cá, vem cá, vem cá. Qual que é seu nome? Yasmin. Você é namorada dele, né? É só elogio, tem problema? O que é que você acha da namorada dele? Bonita, ué. Bonita, né? Só bonita. Tem problema? Não, é isso mesmo. O que é que você acha desse rapaz? Ó, gente boa pra caralho, respeitador. O que é que você acha dele? Gente boa também, entendeu? De boa. Se ela não namorasse com ele... Ela ia ser bonita. Do mesmo jeito. Manda um recado pra ele aí, vai. Ô, irmão, só é um elogio só, não fique com raiva não. Falou, meu camarada? Aí, ó. Selinho! 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 Selinho triplo! Ô, ô. Aí, ó. Como é que é o negócio? Selinho triplo. Selinho triplo. Triplo! 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 Não, aí não, né? Aí não, né? Como é que é o negócio? Não dá que ele sempre fica famoso. Você quer que seu namorado beije ele? É, só um beijinho. O que é que é isso, gente? Ih, tem alguma coisa errada, né? Tá doido, lá na roça não tem isso, não. Deixa um recado pra alguém aí, vai. Vou deixar um recado pra quem? Pra qualquer pessoa. Pode ser até pra namorada dele. Não, melhor não, né? Não, melhor não. Vai, deixa um recado pra alguém, vai. Deixa um recado lá pro povo de Itabirito, lá da roça, que tá me assistindo aí. Que acho que lá é poucas pessoas que assistem isso, que é lá e roça. Vão assistir, tem internet lá? Costumo, só alguns lugares. Alguns lugares, né? Alô, pessoal de Itabirito, tamo junto, coloca a Olho na moto, é isso? É, com certeza. É nóis.